Saudações Netwebáticas e hoje fomos brindados com uma nova regalia da Epic Games portanto os VBugs estão mais baratos e isso é então chamado de MegaDrop o MegaDrop consiste então na utilização dos VBugs e no reembolso das compras que fizestes nos últimos 30 dias portanto quando vocês iniciarem o Fortnite hoje vocês deverão ter recebido alguma coisa de VBugs quando são outras compras que fizeram com dinheiro real portanto se nós formos aqui a aba ele próprio diz aqui se formos aqui a aba temos então agora até 20% mais barato VBugs e ofertas com dinheiro real por tempo limitado agora estão até 20% mais baratos mais informações sobre essas mudanças em nosso blog blá 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 portanto eu quando iniciei o Fortnite hoje não é? deparei-me com esta picareta e sim esta imagem do meu telemóvel porque eu estava no trabalho e tal estava a almoçar e pumba fui lá e apareceu isto porque vi nas ligues que tinha havido uma picareta nova Shooting Star Stuff oh hello here is a Shooting Star Stuff picette to kick off the Fortnite MegaDrop Starting right now enjoy up to 20% savings when purchasing VBugs and real money offers on mobile use epic direct payment to get your discount portanto aqui está uma uma lembrança deste MegaDrop portanto desta baixa em 20% dos VBugs com compras em dinheiro real conto compras os itens na item store e adicionas dinheiro real para teres VBugs na tua conta entretanto nos mobile houve então uma cena com a Apple que também está no canal portanto verifica isso e verifica como é que podes ganhar então 20% através dos Android porque a Apple está complicada neste momento e entretanto se fores ao Fortnite vais ter esta picareta à tua espécie portanto é uma picareta que segura o teu meteorito e que tem este aspecto portanto é uma picareta muito nice muito limpinha com as cores da astronauta portanto faz parte do mesmo conjunto está muito nice portanto estrelareta cadente que estrelas guiam seu caminho para casa parte do conjunto Voyager ancestral e está no jogo desde agora não é? portanto esta picareta é uma oferta caso entres no Fortnite right now não é? depois temos outra coisa outra novidade que eu fui brindar então ao entrar no Fortnite hoje e foi nada mais nada menos que o reembolso de VBugs de compras que eu fiz entre 14 de Julho e 13 de Agosto de 2020 portanto o Mega Drop aconteceu e ainda te foram buscar nos últimos 30 dias para tu poupares VBugs portanto há pessoal que ganhou alguma coisa há pessoal que ganhou nada há pessoal que ganhou valores vários vídeos não é? portanto tipo Mantovani tipo Fortnite Insider tipo aqueles grandes o Ninja etc. portanto aqueles grandes do Fortnite receberam os grandes mesmo receberam à volta quase de mil ou seja 100 mil VBugs coisa assim do género uma coisa mesmo astronómica de compras que fizeram porque basicamente eles fazem streams fazem vídeos o pessoal faz doações e eles com as doações compram tudo e mais alguma coisa mas pronto também tem o dinheiro do código de apoiador atenção que o código de apoiador não foi alterado continuas a ganhar 1€ por cada 2.000 VBugs que o pessoal comprar não é? portanto tu gastas 2.000 VBugs eu vou receber 1€ se usares o código de NetWeb portanto eu recebi nada mais nada menos que 3.200 VBugs isto porquê? porque comprei a Galaxy comprei também o pacote das lendas de verão e devo ter que comprar mais alguma coisa entretanto também ofereci a Galaxy ao vencedor do giveaway portanto recebi isto em troca 3.200 VBugs que não é nada mais nada menos que 32 paus não é? haha e digam aí nos comentários quanto é que vocês receberam se receberam alguma coisa só para verem isto agora anda tudo aí na internet nas comunidades ai recebi isto ai recebi tanto parece que andam-me de tirar o órgão genital uns aos outros mas pronto hahaha vamos então para outra situação que é então os novos valores para os VBugs portanto se nós formos aqui a aba dos VBugs temos novos preços baixos xiii já parece um super marcado só falta o folheto mas então temos então aqui os 1000 VBugs agora a 7.99 euros não é? antes era 9.99 temos aqui também 19.99 2.800 antes era 24.99 temos aqui 5000 VBugs 31.99 antes não sei quanto é que era mas havia de ser a volta de 50 e depois era 100 paus 99.99 e agora está 79.99 13.500 VBugs não é? eu sou aqui a item store a coisa a playstation store vou tentar mostrar aqui uma coisa para vocês não sei se é possível mostrar ah dá para abrir ok fiz procurei aqui então fortnite para pesquisa pesquisa vamos procurar fortnite fortnite querem ver uma coisa muito fixe querem ver uma coisa muito fixe vamos aqui ao fortnite vamos aqui e vamos aqui aos extras para vocês verem uma coisa é que não baixou aliás baixou tudo exatamente tudo se nós formos para baixo temos aqui mais cenas portanto temos aqui o pacote comemorativo playstation plus basta termos os pacotes mas por exemplo este que custa ou custava 4.99 em que vocês recebiam 600 VBugs custa agora 3.99 ou seja por 4 euros vocês recebem 6 em VBugs vão perceber depois temos aqui também pronto isto mudou tudo está aqui tudo alterado muito fixe epá grande grande atualização do fortnite grande atualização pela epic camps o pessoal já merecia terem as coisas mais pequeninos isto também é muito devido ao Covid porque muita gente se queixa nos fóruns que devido ao Covid o pai perdeu o trabalho a mãe perdeu o trabalho o próprio perdeu o trabalho e não consegue comprar sequer uma skin de 800 ok? uma dança de 200 etc. portanto o que é que nós vamos fazer? vamos usar aqui o poder de compra que o NetWeb tem para incidir aqui já mais 13.500 VBugs na na nossa na nossa conta portanto vamos lá aqui adicionar os fundos não é preciso portanto ainda dá para comprar o Battle Pass de Warzone portanto vamos aqui voltar à aplicação e vamos ver com quantos ficamos? uau tantos VBugs 30 780 VBugs e escusa-me de pedir skins porque eu não vou dar skins a ninguém isto é já a contar com as skins novas do leaks e dos updates para a temporada 4 portanto tenho aqui 300 paus é 300 paus isto se mil agora já não é bem mas pronto isto equivale a 100 euros basicamente 13.500 agora tenho 30 tem um bocadinho mais portanto 80 160 160 é muito já é muito contente que eu fiz porcaria porque como eu acedi ao telemóvel resgatei os 3200 VBugs no telemóvel portanto ainda tenho mais 3200 VBugs presos na conta do Samsung no telemóvel que eu vou ter que comprar tipo umas danças ou uma coisa assim se calhar não vou comprar skins porque se perder a conta por algum motivo depois fique sem essas essas danças aliás por fim ficar sem danças do que ficar sem skins ok portanto temos aqui então já o dinheiro preparar para a Season 4 toda já não vou gastar mais dinheiro até o final do ano este será então o último carregamento digamos assim de VBugs para a minha conta de Fortnite e mais uma vez pois não pode pedir VBugs e skins e coisas porque eu não vou dar a ninguém isto é para mim se eu tivesse mais apoiadores faziam uma festa né oferecia montes de coisas porque tinha que receber para aí 100 mil VBugs de reembolso não é? estava fixe não é? podia oferecer montes de coisas oferecia tipo uma dança de 200 uma skin de 200 a todos os meus amigos do Fortnite estava-me a cagar era uma coisa dada era uma coisa que eu oferecia não é? agora assim é para mim não é? tem que perceber isso mas pronto temos aqui novos preços para os VBugs diz se concordas com isto porque eu estou inteiramente de acordo com esta baixa de VBugs é para sempre portanto finalmente temos uma atualização de VBugs de VBugs de VBugs de VBugs entretanto quem joga o Battle Breakers também vê também repara que se foi para foi baixada o valor foi baixo mas foi diminuindo o valor também das Coins da Collector Key que existem também nesse jogo de Epic Games portanto vamos então ficar por aqui espero que tenham gostado deste vídeo portanto recebi uma piquareta recebi a notícia que os VBugs estão mais baixos posso adicionar agora em vez de 100 gasto 80 portanto poupo 20 euros e basicamente tenho já aqui a conta preparada para a temporada 4 toda a temporada 4 já por duas vezes tive este valor na conta e a cena do Deadpool e do X-Force estragou-me tudo porque comprei os setes todos pá tenho gasto muito dinheiro no Fortnite tenho oferecido muita coisa vocês sabem tenho oferecido muita coisa e agora escusam de pedir cenas e de dizerem os comentários de forma irónica e de forma de brincadeira porque isto realmente é um gastar dinheiro que não se pode e o pessoal está muito complicado mas pronto eu faço umas horinhas a mais faço tenho uns lucros assim a mais nada falta ao meu filho fica aqui bem claro nada falta ao meu filho nada falta aqui eu tenho que fazer obras em casa mas o IRS também me limpou um bocadinho portanto se tem dinheiro para pagar o IRS também tem dinheiro para me divertir mas nada NetWeb pau e pronto sou eu NetWeb espero que tenhas gostado deixa o teu comentário deixa o teu like muito importante partilha com os teus amigos e sobretudo ativa a subscrição e o sininho para novas notificações quando existe novo conteúdo no meu canal sou NetWeb mais uma vez obrigado fica bem tu e os teus NetWeb resolve arrasa-me do e o tchau tchau Obrigado.